Música Bom dia, nessa manhã de domingo Eu estou aqui em Lê, capital de Ladakh Não sei se é um distrito de Cachemiro Não sei direito mesmo Então aqui eu vou mostrar a placa onde eu tenho os hotéis É uma região bem turística, mas os hotéis são bem simples E aqui é uma igreja Uma igreja Olha que bonitinho isso aqui Não sei se é um hotel ou se é casas Ladakh Residence Eu me informei Este aqui é um hotel Achei que fosse um Condomínio, mas não, é um hotel Ah, isso é bem legal Tem muitos hotéis legais por aqui As construções são todas Meio parecidas, o que eu estou também Bem legal, mas ainda não tem muita Infraestrutura Olha a gente de Correios Que bonitinha É bonita Dei uma pisada em falsa Porque tem uns sacos de cimento E olha essa mesquita que linda Linda essa mesquita Estou procurando um restaurante Que eu achei tão lotado Um morro de fome Então é isso Então Eu disse que essa aqui era uma mesquita Mas na realidade ela não é uma mesquita Ela é um memorial Em homenagem a pessoas Falecidas Eu não sei Em que situação E a mesquita E a mesquita De verdade É essa aqui Onde o pessoal faz as orações E tudo Deu uma tremida aqui na cama Olha todos os prédios Tem esse trabalhinho aqui Trabalhinho Trabalhão Eu não sei se isso é madeira Madeira Marca registrada daqui E lá vem vindo o touro Acho melhor sair da frente Desce Degrauzinho Tá difícil? Então Esse aqui é o chamado oração Não da mesquita Mas Sique Tá chamada oração Sique Agora sim A chamada oração Na mesquita Acabou Bom dia Mais uma manhã Aqui em Lê Estou indo Estou indo Numa agência De turismo E ficou escuro Pedindo a minha Solicitar minha autorização Pra visitar Um lago Que tem perto Mais próximo da China E eu tenho que ter Uma autorização especial E tenho que entrar Com outro estrangeiro Não posso entrar sozinha Nem em companhia de indianos Só com outros estrangeiros Então é isso Eu vou mostrar agora Um pouquinho do meu caminho Hoje está um dia de sol Enquanto o sol está alto São as dez da manhã Até que está quentinho Mas depois Então é isso Eu ligo a câmera Mais adiante aqui Tem muita sombra Vai ficar escuro Aqui é o centro Da cidade Ela está toda em obras Pra ver Então eu imagino Que daqui a um ano Vai estar muito bonita Estão refazendo Todo o calçadão E o meio Eu vou mostrar também Então caso eu volte depois Aqui está registrado E eu falo ofegante Um pouquinho Porque Já expliquei Em outro vídeo Aqui estamos Uma altitude De mais de Três mil e quinhentos metros E o O ar Ele Ele falta um pouquinho Então é isso Vou mostrar Daqui a pouquinho Então Todas essas obras Que estão fazendo aí O resultado sinal Vai ser assim Então aqui calcula Que estou de frente Na mesquita E aqui vai ser a calçada Com mesinhas Ai que lindo Que vai ficar É Vai ficar bem bonito É isso Tchau 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 Tchau